Sem contar os dias que eu passo pensando em você o tempo inteiro Sem contar as noites que eu durmo temendo o meu pior pesadelo Oh não, oh não, oh não Escrevo cartas no computador que me corrigem como se fosse possível Minha concordância é proporcional à segurança de um indeciso Oh não, oh não, oh não Saudades daquelas noites de inverno Saudades daqueles dias de verão De jeans e jaqueta ou de bermuda e camiseta Saudades de você Amarro meu tênis, leio o jornal, esquento o jantar, mas só penso em besteiras Desligo a TV, penso em te ver, ligo pra você mais uma chamada perdida Oh não, oh não, oh não Saudades daquelas noites de inverno Saudades daqueles dias de verão De jeans e jaqueta ou de bermuda e camiseta Saudades de você Música Saudades de você, de você Saudades de você, de você De jeans e jaqueta Ou de bermuda e camiseta Saudades de você Música 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 Música